A meados do século XIX, Califórnia estava recebendo a corrida do ouro ali. 300 mil pessoas tinham ido até Califórnia em busca de ouro. Um jovem da região da Bavária, do sul da Alemanha, de 24 anos, tinham dito a ele que lá nessa região da Califórnia estavam precisando de barracas, de tendas, para os mineiros que estavam lá dormirem. Então ele investiu todo o dinheiro dele e da família dele em tecidos resistentes para levar para a Califórnia e vender para os mineiros que lá estavam. Chegou lá e ele teve uma surpresa. Vendedores tinham chegado antes e vendido para todos os mineiros que estavam lá esses tecidos mais resistentes. Ou seja, ele não conseguia vender mais para ninguém. Já tinham suprido a necessidade de todos lá naquela região. Ele então deitou embaixo da árvore, olhando para o céu com um capimzinho na boca e vários tecidos em volta dele. E estava pensando na solução para aquilo, para reaver o dinheiro dele. Até que um mineiro com a picareta chegou nele e falou o seguinte, o senhor tem calças resistentes aqui? Ele olhou, calças? É, porque essas calças que a gente usa são muito frágeis. A gente acha as pepitas de ouro, coloca no bolso e os bolsos logo furam, fazendo a pepita cair e perder o ouro no meio da rua. Ele pensa, pensa um pouquinho e fala, volte daqui a duas horas que eu resolvo o seu problema. Ele pegou os tecidos, botou embaixo do braço e foi procurar um costureiro. Achou um costureiro e perguntou, será que o senhor poderia fazer calças com esse meu tecido aqui? Costureiro, com lona? Você é maluco? Quem é que vai querer usar uma calça áspera, quente e desconfortável como essa? O mundo todo. Essa foi a invenção do jeans, do Levis Tross, de 24 anos, que um tempo depois criou a marca Levis, que a gente conhece hoje. E muitos anos depois, o costureiro, uma pessoa da alta costura, chamada Yves Salonhan, diz a seguinte frase, Meu único arrependimento no mundo é não ter inventado jeans. Para você ver o tamanho e a proporção que ganhou essa invenção. Um jovem de 24 anos, que teve o trabalho apenas de ouvir o mercado, ouvir os mineiros que ali estavam, qual era a necessidade deles? Ouviu, não se apegou à sua ideia, não tinha um produto e fez acontecer. E fez o jeans, que a gente conhece hoje. O mesmo aconteceu com Bill Gates, com Windows, Steve Jobs com Macintosh e tantos outros. O melhor produto é aquele que já nasce vendido.